O Café da Manhã está em direto do Porto e provavelmente o Alcides deve-nos ter descoberto e veio ter connosco, bom dia Alcides! Bom dia para vocês e coisas, mas eu não vi tão com vocês, eu vim àquela feira de ar-condicionado como ali na Espanora. Feira de ar-condicionado? Sim, do salão erótico, que andava tudo sem roupa, só pode ser para vender ar-condicionado. Sabe que eu na altura passei ali e ouvi, ai, ui, ai, e eu pensei, olha, é um jogo de tênis feminino. Só pode! É, que ela também gritou muito. Pode dizer uma coisa, o salão erótico parece repartição de finanças. Então. Que é, dois a trabalhar e o resto a ver. Tudo a ver. É, tudo a ver ali, coisa, não é? E mesmo uma coisa, aquilo é trabalhar no duro, hein? É uma rejeza de trabalho. É, trabalhar no duro. E olha, ainda bem que eu fui, que a minha mulher está-me sempre a dizer, oh, oh, Alcides, eu não posso passar tanto tempo na internet. Assim, vi o mesmo e fiz a vontade da minha mulher. Não foi mal, não foi mal. Não foi mal. Olha uma coisa, André, sabe o que é que fatura muito no salão erótico? O quê? É o bengaleiro. Por quê? Porque as pessoas tiram a roupa e o bengaleiro deve estar assim. Andar toda à fresca, não é? É verdade, para rotar, para faturar. E olha, e uma coisa, foi muito estranho ver a Erika Fontes, que é mais vestida ao vivo. Olha, ainda bem, até ao mesmo tempo eu não percebi. Tu gostaste ou não gostaste? Gostei-me mais ou menos, porque aquilo é tipo Louvre. Tu podes ver tudo, mas não podes tocar em nada. E viste Mona Lisa? Vi duas ou três. Quer dizer, Lisa não havia muito. Não, Lisa não havia. Se tiver Lisa não funciona. Mas gostei daquele show dos asmáticos, que era um homem e uma mulher com falta de ar em cima do palco. Achei bonito. E também gostei de um que eles fazem moches, que é tudo uns em cima dos outros. Achei perigoso. Ainda bem gostaste, Alcides? Gostei, até porque olha, aqui no Porto é só francesinha. E ali no salão erótico havia francesinhas, havia brasileiras, havia russas, portuguesas, tudo. Queria muito. Muito bom, Alcides, na tua tia tem-me goto pelo café da manhã da RFM. Entretanto, queres passar a Nilton? Posso já passar a Nilton? Passa lá a Nilton. Pronto, vou desligar o Alcides. Olha, assim, queria agradecer a esta reja, esgotaram duas salas, foi brutal. Lagoa também já esgotaram o Hummerfest. E agora, olha, é Troia e Braga.